Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você! Eu sou o Max Viana e agora a gente vai continuar o modo história do Mortal Kombat 11 exatamente da onde a gente parou no capítulo anterior. Mas antes da gente começar, como sempre, já deixa o seu like porque ele é muito importante e se você tá assistindo até aqui mas ainda não é inscrito, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos. Nada mais justa, né? Os meus amigos do canal Comba Infinita e canal Meia Lua também estão fazendo a série do modo história. Então clica aqui no link do primeiro comentário fixado pra você assistir a série nos canais deles também que é muito legal, eu recomendo. E também aqui no primeiro comentário fixado a gente tem o link do nosso Discord. Então entra lá porque a gente tá sempre online. Eu, pessoal do Comba Infinita, pessoal do Meia Lua, tá todo mundo online sempre trocando ideia com a galera e às vezes a gente entra no chat e troca uma ideia por voz que o pessoal é muito legal. Então entra aí se você ainda não estiver fazendo parte. Mas agora chega de enrolação e vamos seguir pra história que afinal é o que interessa. Capítulo 10, Terrível como Inferno, Scorpion. Que lugar é esse? Uma ponte? Eita, caralho! Os ciborgues e o pessoal do sub-mundo atravessando essa ponte e indo pra algum lugar. Os guerreiros devem estar indo pra fortaleza de Krônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Karnon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Karnon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Krônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Ela tá usando muito o poder dela pra manter essa ponte em pé. E essas pessoas que estão indo são os escolhidos da Krônica pra ir pra nova era. Agora eu entendi. E aí, esgotou, hein? Olha, geralmente quando eu vou na casa do amigo e eu escuto um amigo, Ah, eu não vou incomodar não, porque eu acho que ele não deve estar em apuros não. Mas, enfim, aí é Mortal Kombat, né? É. Ele não tava no bem bom, não. Não mesmo. Você deveria ter ajudado a Krônica. Agora irá sofrer, Garon. Eu sou um imortal, Deutora. Ninguém pode me matar. Este ser só precisa de impedir de... Transportar os inimigos de Krônica. Ah, porra. Primeiro, Shinnok. Agora a Krônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará o Shirai Ryu. Ah. Fight. Olha, caiu miserável. O Scorpion já lembra alguma coisinha, porque eu joguei um pouquinho de Odo Online com ele, né? Quando a gente joga um pouquinho com o personagem, já dá pra desenrolar melhor. Ok. Eu vou jogar assim com todos os personagens. Vocês me aguardem. Eu vou decepcionar vocês. Assim não. Vou jogar melhor, né? Porque isso aqui é básico. Ah, errei o combo, ó. Tô acertando nada ativamente. Tá uma lástima isso aí. Estraninha do mar. Acertei nada. Ah, tá bom. Os Shirai Ryu não vão acabar. O seu clã de impostores certamente acabará. Eu restaurei os Shirai Ryu. Ergui um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros. Krônica me contou tudo. Caralho, lutando com ele mesmo. Não pode, velho. Tá mais forte, né? Sem as linhagens originais, não existe Shirai Ryu. O massacre do clã exterminou todos. Krônica reviverá os verdadeiros Shirai Ryu na nova era. Não confie na Krônica. Ela usa essa raiva pra te escravizar. Assim como Quan te fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Fight. Bom, ao que tudo indica, parece que ele já sabe que ele já foi usado pelo Quan Chi. Mas aí o Hanzo já explicou pro Scorpion que ele se libertou. E com isso ele ficou realmente muito mais forte, né, velho? Caralho, errei tudo. É falta de costume de jogar. Faz um mês que eu não jogo, né? Eu não me acostumo com essas partidas começando assim. Eu fui muito rápido. Esse golpe é legal mesmo. Isso é uma agriação no... Ah, viado. Passou da hora de você se libertar. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirai Ryu. É sua esposa. E filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram... Mortos. Tudo o que importa é poder fê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno pra isso acabar. Mas a nova era da crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok. O mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei os Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Caralho. É aquilo, né? O Skorker nunca foi mal. O que que é isso? Ah, fala sério, mano. Essa de vorá, mano. Nossa. Puta, que pariu. Fala sério. Eu já sabia que seu passado ia te distrair. Agora este ser termina seu sofrimento. Boa. Agora você morre. Da menor chance. Caralho, ela vai matar o Hanzo. Raiden está nos Jardins Ardentes. Peça ajuda a Caralho. Leve o exército do Raiden. A fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Aí não, mano. Os novos jurei rio tem honra. Não sangue que os torna guerreiros. Porra, foda, velho. Divorá matou o Hanzo, velho. Já não bastasse matar a Melina. Matou o Hanzo. Hashtag divorá FTP. Pode comentar aí. Os mestres Shaolin estão prontos. Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma. Se o Caralho não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Shirae rio de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Fint. Bom, essa aqui é a típica luta de encher linguiça. Porque, na moral, ele acabou de falar. Vim aqui para te ajudar. Aí o Sub-Zero, que é um cara mó, coerente. Não, isso é impossível. Escuta o cara está falando, mano. Encher linguiça, velho. Não precisava dessa luta aqui. Mas beleza. Você vai subir. Caralho, errei o final com isso aqui, ó. Estava crushing blow. Que saco, velho. Merda, eu vou ficar pulando aqui, né? Ah, pera aí. Calma aí. Estou errando tudo. Meu Deus, perdoa eu. Elder Gods. Estou destreinado, cara. Vai rolar online, aí vocês vão ver. Não é jogando de verdade. Vamos ver se eu consigo fazer um crushing blow. Vai. Não. Ah, tá. Você se engana sobre minhas intenções. Quem enviou você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Caron levará seus exércitos à Ilha de Crônica. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Kauron? Ah. Só a minha palavra. Suas palavras não falem nada. No torneio acreditei que você pouparia, Bi-Han. Mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion. Você é um escravo. E Crônica é sua mestra. Fight. Outra luta pra encher linguiça. O cara tá na má humildade. Falando que procura redenção. E o Raiden... O Raiden... Escutem bem, pessoal. O Raiden... Ah, mentira. Tá bom. Tá, é... Tem um propósito aí, né? O Raiden pediu pra ele não matar o Sub-Zero. Ele foi e matou no Folder-Span. Mas, pô, explicou, né? Foi um erro. Me perdoa. Beleza. Vamos jogar, vai. O importante é que a história em si é bacana. Mas essas duas lutas aqui foi pra encher linguiça, vai. Se não tiver um capítulo só do Scorpion, imagina. Como assim não tem um capítulo do Scorpion? Sim, senhor. Não vai fazer isso. Oh, viado. Deixa só terminar. Não sei como vai fazer isso não. Que isso, cara? Tá doidão, mano. O nosso tempo já acabou. Preciso salvar o plano terreno. Não levante! Esse não é o caminho. O Scorpion não é o inimigo desta vez. E o Kang não interfira. Bom, como a gente viu aí, o Raiden tá doidão. Não acreditou no Scorpion. Tá usando o amuleto e o amuleto tá corrompendo ele. Tá deixando eles... Bom, enfim. Eu não vou falar nada sobre esse amuleto. Porque todo mundo já me conhece. Todo mundo já sabe. Tudo que eu já expliquei sobre esse amuleto. Então, não vamos tocar no assunto do amuleto. Esse foi o capítulo do Scorpion. Que foi um capítulo pra encher linguiça, diga-se de passagem. Mas aqui em cima tá aparecendo o capítulo anterior. Ali do outro lado, o próximo capítulo. E aqui é uma playlist contando toda a história do Mortal Kombat. Pra você entender tudo o que tá acontecendo nesse Mortal Kombat 11. Sem boiar em nenhum detalhe. Clicando naquela bolinha ali do meio, você se inscreve no canal. E deixa o seu like se você ainda não deixou. Porque ele é muito importante. E se ainda não tiver inscrito, se inscreve no canal. Mas agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis!